Música Quantas vezes você teve de fingir nestes últimos dias em Portugal que simpatiza com humoristas que de facto não têm assim tanta piada e claramente são graxistas e só se aproximam de si por interesse visto que o tipo de humor deles é clean e comercial para caralho não aconteceu não aconteceu Ezequiel, eu seria muito honesto em te contar eu demorei muito tempo da minha vida da minha carreira para admirar a comédia que não me agrada, entendeu? eu demorei, no começo eu julgava muito, julgava, achava esse cara não tem a menor graça e mesmo vendo as pessoas rirem, eu falava, não tem valor no que ele está fazendo e na verdade não, na verdade o humor ele é muito subjetivo então assim, o objetivo basicamente é subir no palco fazer as pessoas se divertirem eu não tenho eu não sou o rei da verdade eu sei o que a roupa que eu visto eu sei como as coisas me servem como isso é difícil antigamente eu julgava e eu parei de fazer isso errou errado porque não te leva a lugar nenhum te deixa muito rancoroso esta também é assim com a música por exemplo? não é, não e te deixa muito rancoroso assim, por exemplo eu fiz o show com com o Fernando Rocha agora, por exemplo ah, das andatas Fernando Rocha conta anedotas que são anedotas muitas delas que estão em livros que não é um conteúdo criado por ele no passado eu teria olhado isso e diria assim não há valor nenhum disso porque qualquer um teria pego essas piadas e teria feito hoje eu olho eu consigo eu demorei anos pra conseguir isso eu olhei ele fazendo eu falei existe um trabalho de interpretação o jeito dele fazer o carisma que são coisas que fazem com que ele seja um cara incrível eu não teria essa análise eu demorei muito pra amadurecer a ponto de eu conseguir ver valor em todos os movimentos hoje em dia eu olho isso e eu admiro crescesto meu caro crescesto é, eu acho que sim eu acho que sim eu acho também que é muito e segurança? não, não digo que é insegurança eu era muito competitivo muito competitivo eu sou um cara que vim do esporte eu joguei basquete até os 25 anos profissionalmente o meu negócio era ganhar eu fui pra São Paulo eu sou de Porto Alegre que é uma cidade do sul eu fui pra São Paulo que eu queria ganhar eu queria ser o melhor deles eu queria que as pessoas olhassem o palco e falassem assim não, todos são ruins mas esse cara é maravilhoso e é não existe competição na comédia porque tem uma pessoa que faz uma piada que nem é tão boa que faz as pessoas rirem a sua piada você acha boa o outro cara não acha é extremamente subjetivo tem pessoas que não gostam de mim tem pessoas que gostam muito então eu não tenho como controlar isso então eu percebi rapidamente rapidamente não, vou te dizer que demorei algum tempo pra perceber que não tinha não tinha essa de ser melhor o que eu poderia fazer era ser a melhor versão de mim mesmo e me conhecer naquele ambiente também porque tem comediantes que passam anos e anos e anos sem entender quem eles são e eu sinto que aí sim uma das facilidades um dos talentos que eu tive foi descobrir que eu era muito cedo esse é o tipo de humor que me diverte é isso que eu quero fazer e mesmo assim se você vai assistir meu espetáculo ele tem um peso tem um peso nas coisas que eu falo é um humor mais pesado mas mesmo ali no meio tem coisas mais leves então não necessariamente eu subo no palco buscando a polêmica ou buscando o desagrado buscando o humor negro se fala muito essa piada de humor negro não essa piada é engraçada ou não é é mais pesada talvez que a outra mas eu acho que minha expertise eu tive a sorte de me conhecer muito rápido isso eu tive e entender que essa coisa da competição não tinha nenhum sentido e é verdade o que o humorista enquanto nesse processo de evolução e de autoconhecimento a tendência é que o seu material fique cada vez mais mais autobiográfico e mais profundo entende-se e que te reveles cada vez mais hoje revelas-te muito mais do que te revelavas há 10 anos pelo simples fato de que eu vivi um pouco mais tenho 41 anos só isso só porque tens mais matéria prima só por isso minha matéria prima quando eu comecei era outra talvez a minha vida fosse um pouco mais fútil eu não sinto que talvez hoje eu consiga olhar certas passagens da minha vida com mais graça apesar de eu ter subido no palco eu vou te falar mesmo que você você falou ah você subiu no palco é uma lavagem você vai lavar a alma fazendo falando as coisas que você acredita eu até acho que sim mas eu não sinto que tem esse peso não quando eu começo a escrever minha vontade é única e exclusiva subir ali e fazer com que as pessoas se divirtam com as histórias que eu conto entendeu eu não vou ficar eu não vou ficar romantizando o meu trabalho meu trabalho é muito simples fazer rir pessoas meu trabalho é muito simples é divertir as pessoas eu sei que eu sei que não é um trabalho muito fácil porque você tem que ter um certo talento uma habilidade ou até um treinamento mas difícil é catar lixo e alimentar quatro crianças com um salário mínimo eu vou ali subo faço as pessoas rirem pego meu dinheiro vou embora vou viver minha vida trabalho uma duas horas por semana é muito fácil minha vida é muito fácil Hugo Santos pergunta muito fã do Rafinha e de vários humoristas ou youtubers brasileiros Rafinha como está a ser a experiência da Ilha dos Barbados não sei o que é isto é um projeto na internet que eu faço com os amigos deixa eu ver nós temos um canal na internet chama Ilha de Barbados faz muito sucesso no Brasil e aqui no Portugal pelo que eu vejo os brasileiros assistem muito que muitos vieram falar comigo sobre isso também Ilha dos Barbados são sketches ou não? são papo bate papo é bate papo bate papo e em freestyle portanto não há exato ok ok fica aqui a referência três amigos que se juntam e dizer merda muita merda são três amigos que se juntam para falar sobre temas específicos a gente recebe perguntas do público faz muito sucesso lá no Brasil Ilha dos Barbados é isso fica aqui a referência então deixa-me aqui outra perguntinha que é como é atuar são esses dois o Cauê Moura e o PC Siqueira exatamente ok ok não fazia ideia eu não conhecia estou mais ou menos atento não conhecia este projeto não é muito legal vou ficar atento vou ficar atento boa vamos lá mais Super Mário boas a todos no Maluco Beleza Rafinha tiveste que adaptar o teu espetáculo de alguma maneira por causa das diferenças entre os nossos portugueses deveria ter feito deveria ter feito houve umas que vieram que foram assim ao lado passaram ao lado é quando é alguma referência muito brasileira eu poderia ter mudado algumas coisas que vocês não falam aqui gozar não se fala aqui e eu senti que quando eu falei isso diz-se gozar mas tem outra tem outra conotação lá também se usa essa conotação é sério eu vou gozar contigo vou gozar contigo vou tirar sarro da sua cara vou brincar com você se usa isso pensei que fosse só o ato da ejaculação não o ato da ejaculação também mas também se usa isso eu me lembro quando eu falei isso eu perdi um pouco a plateia e aí depois o Hugo Souza veio no final do espetáculo a gente não usa isso então tem algumas coisinhas uma ou outra que eu senti que eu perdi eu precisava ter melhor ter trabalhado nisso eu presumo que esta pergunta venha aqui mas eu tenho que fazer esta pergunta hoje em dia eu não adaptei muito exatamente pelo fato de que isso aqui não é trabalho se eu tivesse que ficar adaptando eu ia me sentir trabalhando então na hora então quando eu sinto que a plateia não entende eu brinco com isso e aí fica tudo fica aquele silenciozinho eu assumo o silêncio eu tenho que fazer esta pergunta domingo hoje dia importante do Brasil então sabes dia de votação votaste? não votaste? aproveitaste? não votei não é algo que sequer me interessa muito mas vamos lá vamos lá não fazes crítica política muito pouco cara muito pouco porque não te interessa pessoalmente ou porque não te interessa no teu trabalho de fazer isso? porque não acho que pessoalmente me interessa muito mais do que no meu trabalho eu estou vivendo um momento no país que é um momento muito confuso um momento onde provavelmente os dois os dois candidatos que vão para um segundo turno as pessoas vão saber disso depois a gente está falando domingo vai ser durante a semana sim provavelmente os dois candidatos que vão para um segundo turno é um um cara um maluco e um e o PT que é o partido dos malucos que é um partido também não muito são entendeu? então é um momento muito difícil para a gente o brasileiro se sente muito sem opção os dois candidatos que vão para o segundo turno eles tem muita rejeição uma rejeição gigantesca então é até um momento muito confuso agora a política é engraçado isso né porque talvez se eu tivesse trabalhado mais isso a questão da política no meu trabalho eu teria hoje quem faz vídeos na internet falando dos políticos e dos candidatos o cara tem milhões de visitas basta pôr já tu estás politizado presumo que tens exposição política e é uma forma de intervir na sociedade com o poder que tens de influência nunca pensaste em usar o nunca pensei já fiz isso no CQC quando eu era contratado e pago para isso fazia isso praticamente toda semana o programa tinha essa essa agenda essa agenda política mas pessoalmente posso alienado eu não digo que eu sou alienado pessoalmente mas eu não sei eu tenho vontade de escrever sobre a vida sobre o dia a dia sobre as pessoas sobre os costumes sobre eu tenho vontade o meu instinto humorístico ele vai para outro lado não vale a pena forçar isso e não tem a ver com a rejeição que falar isso ou aquilo pode dar porque rejeição é uma das minhas menores preocupações mas é realmente é realmente não é algo que me desperta sabe não tenho vontade se eu fizesse isso eu faria única exclusivamente pela visibilidade e aí eu acho que não está valendo a pena e já estavas a desvirtuar tudo João Val ele não tem uma pergunta ok queria apenas felicitar-vos pelo excelente trabalho fico na expectativa que será uma excelente conversa e está a ser ok muito obrigado João um grande abraço aos dois em especial ao Rafinha Bastos no qual já tive o prazer de partilhar o palco este é o Gustavo Vieira quando veio atuar no programa de stand-up da RTP dois sempre em pé isto já foi há muito tempo sempre em pé muito tempo ele pergunta se ainda te sentes nervoso ou ansioso antes de entrar em palco eu não 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 nos Estados Unidos agora eu senti um pouquinho porque é uma outra língua eu ia testar coisas novas e geralmente é um desafio muito grande para uma pessoa conhecida se apresentar para um público que não faz a menor ideia de quem você seja porque é um é um recomeço assim sabe eu tenho que perguntar por que é que fizeste isso? do que? ir para os Estados Unidos fazer? porque um cara que joga basquete o sonho é jogar na NBA um cara que joga futebol quer jogar na Espanha quer jogar na Itália e eu como comediante quis tentar o sucesso no lugar onde se faz isso há 60 anos onde estão os melhores profissionais onde onde estão os melhores clubes de comédia os lugares que eu sempre vi na minha vida que eu sempre assisti as pessoas subindo no palco as fotos dos grandes comediantes eu poder subir naqueles palcos para mim era uma realização internacional assim e tem dado muito certo tem apesar do pouco tempo eu tenho as coisas tem funcionado muito bem para mim eu tenho feito shows grandes eu faço parte do do cast de grandes clubes de comédia lá nos Estados Unidos hoje então é muito bom fiz show em Nova York fiz show em Los Angeles faço parte do circuito eu virei um comediante do circuito americano eu não sou um brasileiro no comédio eu sou o fato de eu ser brasileiro é como o outro é iraniano e tu assumes muito isso no teu show um pouco um pouco eu falo um pouco sobre o fato de ser estrangeiro eu falo muito pouco sobre o fato de ser brasileiro eu falo um pouco sobre o fato de ser estrangeiro e o resto da criação do material também tem é uma coisa que qualquer pessoa no mundo pode entender falando da questão da paternidade da separação das relações do sexo que são temas que absolutamente não é pelo fato de eu ser estrangeiro não e então só lá é que sentiste um pouco essa esse nervoso humildinho um pouco e aqui eu vou te confessar que nas primeiras apresentações depois de passar seis meses sem me apresentar em inglês sem me apresentar eu fiquei um pouquinho mas é muito pouco ainda eu gostaria é engraçado talvez a a falta dessa dessa ansiedade desse nervosismo foi o que me fez buscar algo novo nos Estados Unidos porque eu tinha perdido isso e é gostoso sentir isso é gostoso sentir que aquilo é importante hoje por exemplo hoje eu vou fazer um show no Cassino Estoril eu vou eu não vou ficar absolutamente nem um pouco nervoso eu vou ficar feliz de estar ali tem muita gente que pagou pra me assistir gente que saiu de casa eu demorei muito tempo pra 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 admirar e pra dar valor nisso do público que saiu de casa pra me assistir porque o sucesso o sucesso aconteceu muito rápido comigo eu fiz um programa de televisão e quando eu vi eu tava fazendo um show pra mil, mil e quinhentos pessoas no Brasil inteiro e eu e você perde a noção tu deslumbraste aí? não, não deslumbraste nunca deslumbraste? não, nunca cara nunca, nunca eu sei talvez um pouco talvez a noção que eu tenho do deslumbrar é não é não dar valor pra isso o deslumbraste banalizaste isso? banalizei é isso banalizei o sucesso mas aí pode ser uma forma de deslumbramento também pode ser eu não tive o deslumbramento do como eu tive por exemplo eu fiz o CQC que era um programa que eu fazia e em dois anos todos os meus colegas de CQC se separaram das mulheres e foram comer todo mundo como não? entendeu? eu fui o único cara que passei o processo inteiro do CQC casado fiel fiel isso não me não me atraiu muito eu sempre mantive e as pessoas que trabalhavam comigo naquela época também sabiam ali dentro daquela estrutura sabiam que eu era um cara muito pé no chão sabiam disso sabiam que eu tinha uma estrutura familiar que eu não tinha isso não me atraia tanto eu era um cara que trabalhava e queria fazer sucesso e a busca era mais essa mas eu sinto que talvez isso talvez se o deslumbramento for isso do tipo não valorizar tanto hoje eu valorizo muito muito, muito, muito muito eu vejo a pessoa com a roupa eu já penso vestiu foi ao cabeleireiro botou a roupa eu sei que por trás disso teve pagou o estacionamento saiu de casa o marido se atrasou e não ficou pronto a mulher não saia ficava pronto os dois discutiram e tudo isso para me ver então quando eu subo ali no palco eu sinto que eu tenho uma responsabilidade não um peso mas uma responsabilidade de fazer aquilo bem feito um compromisso Henrique Carrilho em primeiro lugar parabéns ao Rafinha pelo especial Netflix que vi e adorei tens noção já de quantas pessoas viram aquilo? não tem como saber a Netflix não dá? não, não mesmo para aqueles que a sério? não libera esses números eu acho que é porque eles eles têm o controle disso para eles é muito positivo que eles não liberam esses números vamos ter um mistério e não é só um mistério se você tem uma temporada uma primeira temporada de um programa que faz muito sucesso e aí vai falar com a Netflix vamos renovar e fazer a segunda temporada vais pedir mais aí vai pedir mais dinheiro eles falam então não teve tanto sucesso mas vamos tentar uma segunda temporada vamos tentar eu acho que nós acreditamos muito no projeto você não tem como saber sim, é inteligente a parte deles acreditas que a classe dos humoristas no Brasil que como já experienciaste vive debaixo de uma imensa pressão corre ainda mais riscos perante uma eventual vitória do Jair Bolsonaro nas eleições brasileiras? não não, muito pelo contrário muito pelo contrário apesar eu vou te falar de coração apesar de eu não concordar com as propostas e com muitas das opiniões do senhor Jair Bolsonaro eu sinto que é muito mais perigoso e muito arriscado um governo de esquerda ou sustenta lá isso explica lá o Brasil a gente não é muito mais perigoso muito mais perigoso mas o Brasil é muito mais perigoso e é muito mais perigoso Obrigado.